Olá, sejam bem-vindos ao canal da Família Mello. Meu nome é Priscila, tá? Gostaria de desejar para vocês hoje um bom dia, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá? Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sino de notificações para receber novos vídeos, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e assim você vai ajudar no crescimento do canal e continuar gravando para vocês também o vídeo de hoje, tá? Até daqui a pouco. Família, nada melhor do que começar com um café da manhã, para você ter energia, para você começar melhor o seu dia. Vamos então, família, tomar um café? Vamos ver se o poleguinho já acordou, vamos ver. Tá escuro aqui o quarto. Não tá dormindo ainda. Ih! É ruim! É ruim! Ih! Olha como que acorda. Eita! Caramba, ele acorda assim, sonolento. Olha lá! Da hora que você acha que ele tá acordado, ele não tá. Dormiu de novo? Nossa! Olha como é que ele dorme mal, família. Ele dorme assim a noite toda, ele vai virando, vai virando. Aí fica com a cabeça fora do travesseiro. Aí o lençol já para em outro lugar, mas dorme mal, meu amor. Olha a bunda dele pra cima. Oh, meu Deus do céu, vou deixar ele mimir. Não vou atrapalhar o soninho do bebê, não. Tadinho. Tá muito cansado, trabalhou muito ontem, né? Coitado, meu amor. Que guiçoso. O polenguinho de mamãe. A mamãe ama. Esse chorãozinho de mamãe. Coisa gostosa. A mamãe tem vontade de morder as perninhas dele todinha. Mas não pode. E a família, vou parar por aqui, tá? Pra poder tentar fazer algumas coisas aqui em casa. Já falo com vocês. É muito importante começar o dia orando. Pra agradecer a Deus também pelo dia que nós passamos. Agradecer pela saúde. Essa aqui é a caixinha de promessa, ó. Tá escrito aqui, ó. Jesus, quem crer nunca está só. Então, vou tirar uma aqui. Pra iniciarmos o dia. Vamos ver. O que que diz? A família coloquei aqui no... Aqui no claro, porque não estava aparecendo. Tá aqui, ó. Chamará os céus do alto e a terra pra julgar o seu povo. Salmos, capítulo 50, versículo 4. Então, esse é o versículo de hoje. Tá? Pra começarmos o dia bem. Família, olha quem acordou. É o Samuel. Eu tô aqui, ó. Batendo um papo com ele. Conversando aqui com ele. Que ontem ele fez umas malcriações. Aí ele tá um pouco sonolento aqui, ó. Né, filho? Ele tá um pouco sonolento aqui. Mas eu tava conversando aqui com ele. Falando pra ele não ser desobediente. Aí ele tá aqui, ó. Aí eu tava falando. Filho, não pode ser desobediente. Que aí mamãe conversa com o bebê. Conversa pra ser um menino bom. Ele tá aqui. Já tá com o olho já. Aí ele... Tô aqui, ó. Tá vendo? Ele tá reclamando de alguma coisa. O que que foi, filho? Hã? O que que foi? Manda um beijo aí pra família. Manda um beijo pra família, amor. Tá com preguiça? Vai dormir de novo? Acordou agora. Já vai dormir de novo? Nossa, mas que preguiça. Família. Acho que eu vou deixar até o Samuel dormir de novo. Porque a preguicinha tá tomando conta da vida dele. Né, amor? Vai mandar um beijo pra família? Bom dia, família. Manda um beijo. Manda um beijo. Vai mostrar pra família o único dente que você tem? Você vai deixar, mamãe, mostrar o único dente que você tem? Cadê o único dente que você tem? Não vai deixar não? Mostrar? Não? Não vai deixar? Ô, meu Deus. Tadinho. Ele vai despedir de vocês aqui, família. Pra poder ele tirar um cochilinho da manhã. Que depois da mamadeira tem um cochilinho dele. Tá com muita preguicinha. Né, vida? Daqui a pouco nós voltamos, tá? Então, família. Continuando aqui a gravação. Eu uso esse aqui, ó. Esse sabão, lava-roupa especial de coco. Pra roupas finas e delicadas. Pra bebê. Né, então como eu lavo roupa separadamente, né? Eu lavo junto com a nossa roupa. Eu lavo separadamente a roupa do Theo. Às vezes eu uso esse, às vezes eu uso outra marca também. Esqueci o nome agora. Mas geralmente eu uso esse e é bem cheiroso. É... A roupa fica muito... Sabe? Fica um cheirinho agradável. Aí, como eu estava falando, eu deixei aqui de molho. Né? Essas roupas aqui. É porque, como nós fomos... Saímos, né? Ficamos fora. Ficamos passear. Aí, já viu. Junta a roupa. Mas as roupas, elas não estão limpas. Mas mesmo assim, ontem eu estava muito cansada. Então, eu não consegui enxaguar essas roupas. Aí, agora eu estou... É algo mais aquisinha. Não é de manchinha, de nada. Sabe como é a roupa de criança, né? Aí, a porta esfregar... Eu coloco aqui na banheira. Porque é mais espaçoso. O meu tempo é muito pequeno. Não tem espaço. É horrível. Aí, aqui... Como eu deixei... Se juntar um pouquinho mais... Um pouquinho a mais de roupa. Aqui é melhor. Aí, eu vou adiantar o vídeo aqui. Roda a musiquinha aí, produção. E aí, eu vou... Eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Agora, enxaguar a roupa. Agora eu vou estender as roupas aqui. Roda a musiquinha aí, produção. Roda a musiquinha. Roda a musiquinha. Roda a musiquinha. Família, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, tá? Não esqueça novamente de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para vocês receberem novos vídeos quando forem enviados nesse canal, tá? Desejo felicidade para você e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!